Meu nome é Pikapa, eu sou muito inteligente A minha música é boa na abertura Eu sou o Elô e eu sempre dou risada Eu sou fúria na vassoura, na bucha Pra vender a vassoura Eu sou falsa, confundir a vassoura Mas só que aí eu sou muito tigur Ninguém consegue me entender Eu confundi no quem cozinha quem Não consegui correr o lobo Ele é mais inteligente Ninguém consegue me enganar Só que o lobo é mais inteligente O alfórdico da cabeça dele Ninguém consegue me enganar Mas só que aí tem um filme meu Chamado Pikapa ou Filme Ninguém consegue, já assistiu Ninguém Os padrinhos mágicos nunca viram Só que fez com a tagaiala Ninguém consegue Esse filme é muito bom Eu já até pareci nele Só quero ver o que os padrinhos mágicos São muito capazes Tchau 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 Tchau